E aí galera tudo bem aqui quem fala é o Robson Baio 45 galera antes da gente começar o vídeo quero agradecer a todos que se inscrever no meu canal né eu quero agradecer a todos que veio cooperando com o canal de algum modo deixando o seu like se inscrevendo aqueles que deixam os comentários aí também muito obrigado a todos estou com 200 inscritos agora acho que 201 então quero agradecer a todos que cooperaram para que eu venha alcançar esse número de 200 inscritos claro que para muito parece ser pouco mas para quem perdeu um canal aí algum tempo atrás né então 200 inscritos aí novamente tá bom muito obrigado a todos espero que vocês estejam gostando do canal espero que vocês estejam satisfeitos que vocês venham aprender fazer modos porque esse é o intuito do meu canal não é somente trazer o download para vocês mas também tutoriais para que vocês mesmo aprendam fazer os seus modos para que vocês não precisem ficar muitas vezes pedindo para pessoas que não querem ajudar né os poucos que sabem muitas vezes não querem ensinar então espero que esse canal venha estar ajudando vocês de algum modo de alguma forma e tenha certeza que sempre vai ter download para vocês e sempre tutoriais para que você venha aprender tá bom tudo que eu aprender também vou estar trazendo para vocês tá bom galera então vamos aqui começar aqui o modo do quarto sobrevivente onde eu tô fazendo modificações tá bom galera esse vídeo aqui é somente um teste somente eu vou estar testando inclusive tô usando armas infinitas somente para poder fazer teste tá bom galera onde eu modifiquei inimigos e também coloquei os inimigos para dropar alguns itens tá bom galera então vamos começar aqui e vamos iniciar então desculpa desculpa se meu microfone estiver baixo tá bom galera infelizmente meu microfone é um um apenas um um fone paralelo né não é nada mas serve para a gente poder gravar entendido nos encontramos no local designado é isso aí então vamos começar aqui ó mostrando para vocês então que eu tô com armas infinitas no inventário tá bom vou estar trazendo um mod com armas infinitas no quarto sobrevivente e vou estar trazendo um mod bem difícil um modo impossível no quarto sobrevivente onde não vai ter essas armas tá bom galera aqui é somente para poder fazer o teste mesmo então vamos começar eu vou jogar para vocês até a parte que eu modifiquei apenas tá bom galera eu vou jogar um pouco mais 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 um pouco É isso aí galera, vamos prosseguindo, vocês vão vendo aí as modificações de inimigos, tá bom? Se você vê o modo do participativo normal, não são esses inimigos. Aqui também tá os alteráveis, os zumbis cientistas. E também os doutores, né? Vamos agora para o esgoto. Onde nós vamos ter mais dois inimigos que eu modifiquei. Como vocês podem ver, eu troquei as aranhas por Mr. X. Aqui é um bom lugar para a gente ficar pelo jeito, né? Porque eles ficam ali presos na parede. Ah! 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 Como vocês podem ver, está bem elevado aqui o HP dos inimigos, de alguns inimigos. Aqui eu coloquei a Ada junto para ajudar, coloquei ela com pouca energia, já no Dungeon, para ficar mais difícil para se ela tomar plano ela morrer, entendeu? Então, do mesmo jeito que ela pode te ajudar também, se ela morrer também você acaba morrendo. É isso aí galera, não esquece de deixar o like aí e compartilhar com os amigos, viu? Aqui vai ser a primeira parte que eu coloquei os inimigos para dropar itens, tá bom? Ah! 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 Aqui ó! O Mister X Dropano com uma erva misturada. É isso aí galera. Logo vou estar trazendo o mod completo para vocês, tá? Aqui nós vamos ter Hunters, que antigamente era Corvus. Mais um inimigo dropando o item, como vocês podem ver, dropando o spray. Vou pegar de novo para vocês verem. Exclusivo para PSX, tá bom, galera? Somente aqui no canal RobsonBio45, os inimigos dropando itens. Aqui também nós vamos ter mais um novo inimigo, que vocês vão verem agora. Olha só para vocês verem. Ele mesmo, William Birk. Sai daí, William Birk. Ele também dropa item, tá bom, galera? Coloquei ele para dropar item. Só que, na verdade, ele aqui, esse William Birk, ele não... Ele para poder matar ele, você mata ele, só que ele não cai no chão, né? Porque aqui ele vai ter a animação de se jogar aqui em cima do... Na plataforma onde a gente joga contra ele. Então, por isso... Quando a gente derrotar ele aqui, ó... Olha só. Olha só, galera. Se pegar, já era. Aqui vocês podem ter certeza que ele já está derrotado, porque quando ele começa a andar assim, é quando ele vai se jogar em cima da plataforma, mas como não tem plataforma aqui para ele se jogar, então ele fica andando desse jeito. Então, nesse momento, nós já podemos pegar o item que ele está droppando no seu corpo. Olha só. Como vocês podem ver, ó, vou pegar a erva no corpo dele. Como se ele tivesse caído no chão, mas ele não cai, né? Por causa da sua animação. Vou pegar mais uma vez, ó. E vamos prosseguindo, então, galera. E vamos prosseguindo. Tem um zumbi vivo aqui ainda. E como eu tomei um dano aqui, eu não vou vacilar, galera. Então, eu já vou. Vou tomar essa erva aqui, ó. Porque agora ainda vamos ter mais uma luta aqui com hunters. Aqueles hunters roxos, sabe? Olha só. E vamos prosseguindo. Ai! Ah! Vamos lá. Prontinho. Tomei um dano aqui. Tem um deles que eu coloquei pra dropar item. Olha aqui pra vocês verem. Mais uma erva. Vou sair de novo e vou no corpo dele pra vocês verem de novo. É isso aí, galera. Exclusivo. Somente aqui no PSX. Aqui eu não coloquei inimigos ainda, tá bom, galera? Mas eu vou colocar inimigos aqui também no hall da delegacia. Aqui também nós vamos ter mais dois inimigos, que são dois Mr. X. Toma muito cuidado aqui. Que por mais que eles sejam lentos... Vamos pegar um item no corpo deles também. Aqui está. Mais erva misturada, como vocês podem ver. Aqui eu coloquei erva somente, tá bom, galera? Mas quando eu fizer um molde completo mesmo, eu vou estar balanceando entre munição, armas também, tá bom? No começo mesmo, eu vou fazer ele praticamente somente com uma handgun e um pouquinho de munição. E assim você vai ter que matar os inimigos pra poder adquirir munição pra continuar o jogo. Aqui também nessa próxima área eu tirei as plantas e coloquei mais Hunters. E esses roxos? Olha só. Olha só, galera. Já fui no Dungeon. E aí? Ah? Ah. 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 Ah! Ah! Tem um aqui ainda É isso aí galera Isso que eu tô jogando com essas armas Só tô fazendo um teste Pra vocês verem Agora aqui Pra vocês verem Olha só Quem vai tá aqui Aham Anete E aí Anete, tudo bem? Deixa um item aí pra mim Anete Só um item Só, vai Só um Anete Que isso Olha, andando pra trás Vai deixar um item aí Anete Deixa mais um item aí Dá um item aí Anete E ela não quer papo não Então vem cá que eu vou pegar a força seu É isso aí galera Peguei um hit da Anete aqui É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou tá completando o resto do mod E fazendo mais melhorias ainda, tá bom? Isso aqui é somente pra vocês verem E um modo totalmente novo Impossível para o PSX de Resident Evil 2 Aqui na campanha do quarto sobrevivente Obrigado a todos galera Que ajudaram aí uns 200 inscritos, tá bom? Vocês que são inscritos aqui no canal Muito obrigado a cada um de vocês Obrigado mesmo Que Deus abençoe grandiosamente E que vocês venham estar gostando do canal Como eu disse no início E junto nós somos mais fortes Obrigado a todos Valeu Até mais